Oi moçada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, mais ou menos Vocês não sabem o que aconteceu na minha vida agora Acabei de gravar pra vocês um vídeo de abrindo as coisas Abri tudo as coisas bem bonitas que vocês mandaram pra mim Pois vocês acreditam que a hora que eu fui ver o vídeo e o microfone tinha falhado? Falhou que só parecia minha boca mexendo assim ó Que se eu olhar você não entendia nada o que eu tava falando Eu tô cá acreditando que esse canal não serve pra tecnologia Porque ó, e o dia que eu fui pegar uma câmera filmadora Não acostumei Agora esse microfone que parece que vai, não vai Tá tudo levando a breca, fubá do céu Acho que o nosso negócio aqui nesse canal é na unha mesmo, não tem jeito Mas então o que eu vou fazer, fubá? Eu vou mostrar os presentes pra vocês E falar quem deu, mas já tá tudo aberto Eu já abri, vai fazer o que? A rasgação vocês vão perder Ai fubá do céu, como que pode essas coisas acontecendo na vida da gente, né? Mas o importante é nós tá junto aqui Fique comigo até o final pra agradar eu, boba Estime eu, que eu estimo vocês também Antes de mostrar pra vocês o que eu ganhei então, fubá Vocês precisam se inscrever nesse canal Vou ficar louco de feliz se inscrever Hoje eu mereço a inscrição Não seja jaguara na minha vida Eu tô sofrendo aqui, ó Caiu até a minha pressão Quem já se inscreveu? Aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo E daí ele manda pra mais gente, sabe? O YouTube é desse jeito, dessa laia Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo E deixa eu mostrar as coisas pra vocês, né? Porque abrir, abrir já tá tudo reganhado aqui Ô judieira Ó, esse primeiro que veio aqui, fubá Esse aqui não tá aberto porque esse daqui é a Eliane A Eliane não falou de onde que ela é Mas ela mandou pra mãe Esse daqui é da Eliane Ai, que bonito, né? Que lindo Deus tá abençoe a Eliana Que Deus tá abençoe muito certo Mas pra mim, a Eliane mandou essa daqui, ó Ó, essa toaia coisa mais linda, fubá Mandou essa daqui, ó Do tamanho do céu Mandou essa toaia aqui também, ó Do tamanho do mar Mandou essa toaia aqui, ó Do tamanho de um rio Mandou mais essa toaia Essa aqui, acho que é do tamanho de uma lagoa Gente do céu, tem mais uma toaia aqui Eu não tenho mais o que falar Tamanho do quê? De uma poça d'água bem grande Ai, que fino, gente Não tô precisando que esse vendedor de rede Que bate palma na porta da sua casa A cara do mascate, né? Miss Mascate 2020 Ai, gente Adorei toda sua toaia aqui Só que, fubá Eu fui criado Nasci de ser criado Com a toaia pra boca Com a toaia pro corpo Eu não sei pra que que serve tanta toaia Mas não quer dizer que eu não vou usar, querida Mas adorei todas as minhas toaias Olha Tô me sentindo a Isadora Regina aqui Eliane Muito obrigado, minha querida Pelos presentes Adorei mesmo Adorei de coração Vocês são um amor de pessoal comigo na minha vida O outro presente que veio, fubá Que já tá reganhado Também aqui É da Wilza Da Érica E da Isabela Olha que nome bonito Elas mandaram pra mim, gente Uma coisa mais linda Isso aqui veio com um lacinho Que de puxar Queria que vocês visse eu puxar o laço Mas vocês vão ver o que que tá dentro Eu sei que vocês tão morrendo de curiosidade Porque vocês são dessas Já devem tá comendo as unhas, né, querida Tomara que não esteja sujo por debaixo Depois vai tá tudo na porta da farmácia Comprando licor de cacau Xavier Pra matar a bicheira Ó Ela mandou uma toainha de rosto, fubá Mas pensa que belezinha, ó Tem um babadinho debaixo Babadinho não é como que fala isso aqui Um crochê E foi feito o nome do canal, ó Fubá Online Isso aqui é ponto cruz? Eu acho que é, fubá Em ponto cruz Olha que chique Pensa numa pessoa que se sente isso aqui Já não pode deixar pra visita, né Imagina uma visita passando a boca Que mais nunca nesse Brasil, querida Eu adorei bastante também Na cartinha o Isato falou assim, ó Querido fubá É com imenso prazer que escrevo essas poucas linhas Pra te dizer o quanto você é querido por todos nós Ai, gente Vocês também são tão queridos por mim Vocês nem imaginam Às vezes eu acho que eu não consigo mostrar pra vocês O amor que eu sinto por todos vocês Receba esse simples presente Mas sempre com muito carinho e amor Ai, muito obrigado Wilza, Erika e Isabela Essa cartinha ela veio no envelopinho bem colorido Cheio de bichinho, fubá Coi mais belezinha do mundo Wilza, adorei mesmo, querida O próximo que veio, gente Aqui tá escrito que é do Eduardo Eu acho que é Barueri Que tá escrito na caixa Mas eu não tenho certeza se Barueri É onde o Eduardo mora Ou é da onde que veio o presente Mas o importante é o que o Eduardo mandou aqui Deixa eu mostrar pra vocês, gente Que coisa mais linda do mundo É um shampoo e um condicionador Bem grandão, meu Deus Eu tenho que ter nascido uma evangélica Pra usar tudo isso, né É um monte de shampoo, gente Eu nunca vi um shampoo desse tamanho Deixa eu ver o cheiro aqui O cheiro, hum Pensa que maravilha Dá pra passar no sovaco No rego, no joelho Dá pra passar até no vão do dedo Pensa que shampoo cheiroso, gente do céu É um shampoo e um condicionador Que ele é feito de coco Abacate e argã Quer dizer, se eu ficar com o cabelo seco agora É porque eu tenho parte com vassoura piaçava, né Eu não posso o dedo do céu E o melhor de tudo É que é rico em vitamina C Quer dizer, se você tem um piolho gripado Custipado, tucino Já cura seu piolho Já melhora Ele já prolifera A sua cabeça já fica perdida de piolho, né É só piolho e lente assim, ó Tchá, tchá, tchá Vocês mandam as coisas tão chiques pro meu cabelo Que ele, nossa Ele nunca imaginou na vida Que eu ia ser tratado dessa forma Eduardo, muito obrigado, meu querido Muito obrigado Mesmo por esses presentes Eu adorei Ai, não vejo Dá vontade de tomar banho de novo Acabei de tomar banho Mas eu sou capaz de tomar banho de novo Só pra passar esses negócios Sai linda loira japonesa lá fora depois A próxima, Fubai É uma caixa Uma caixa amarela Caixa amarela Pulou a janela Três, mexeu Quatro, comeu Lembra dessa brincadeira, gente Ela é da Fabiana Do Pedro E da Daniela Era uma caixa assim Que veio as coisas Só que eu já abri também, né Já contei a história pra vocês E na carta tá escrito Fubai, conheci seu canal Por indicação do Abder Matias Ai, um beijo pro Abder Trazer tanta gente especial pra cá Eu sei que vários de vocês Vieram do canal do Abder Não corra de mim mais, viu Fique por aqui Aqui tá escrito Que eles são de Santo André, gente Ai, adorei a cartinha Qualquer dia eu vou fazer um vídeo Abrindo cartinha pra vocês Muito feliz de estar no Abrindo as Coisas E fazer pular pra cima Pra passar de um milhão Ai, gente do céu Será que nós vamos chegar no um milhão? Nós merece Nós não podemos perder pontos Pros outros canais da vida Nós temos que chegar no um milhão também Se Deus quiser Deus ajudar E vocês também, né Que não adianta só pedir pra Deus Ficar olhando pra cima Então, gente Aqui eles mandaram Esse presente Que é pra mãe O sol não tá aberto Porque é pra mãe Porque senão já tava reganhado também Então vou deixar aqui pra levar pra ela Olha que bonita, mãe Linda Muito bonita Fale alto Tem que falar alto, mãe É creme Você Louca, você vai falar pro que é As coisas você vai falar Tem que falar alto Obrigado, Fabiana Pedro e Daniela Deus te abençoe vocês Mandou esse jogo de prato azul pra mim Olha que chique, gente Que fino Não sei como vocês sabiam Que eu tava sem prato Vocês tinham pedido Dois pratos pra mãe Pra trazer aqui em casa Pois vocês acreditam Que a mãe me trouxe Um prato manchado Ela não trouxe um ovo, não E o melhor de tudo, gente É que esse prato aqui É fundo Porque nós que é pobre Nós tem que ter um prato fundo Porque senão a gente vai comer A linguiça rola pra fora do prato O cachorro pega e come A linguiça pro bar O ovo só não rola Porque o ovo é frito Mas o ovo cozido Rola pra fora também Então o prato fundo Ele já evita De acontecer esses nervos Na vida do pobre Adorei os pratos Tinha que foi mais lindo do mundo Isso aqui o dia que eu receber Uma visita Eu falo Entra o dono da visita Só vai querer o quê? Uma sopa? Pois é só uma coxa Aqui que não é restaurante Feito também, fubá Esse cotonete Que o meu cotonete Falou de dar três pra acabar Esse aqui já vai estar Na boca da minha orelha amanhã Ai, é um prazer A gente passar cotonete A gente vai fazendo assim, ó A gente perde até o nervo da vida A mãe gosta de passar cotonete moiado Eu gosto de passar seco Não sei da onde que a mãe tirou Que passa moiado Foi mandado também Essa máscara aqui pra mim Que ela tem vitamina C Tem colágeno Promete menos ruga Clareamento Firmeza Hidratação Antioxidação E luminosidade Quer dizer É a fórmula da pele da Xuxa Aqui, né, querida? Só falta pingar limão No meu zóio pra clarear Não, creio Imagina isso aí Berrando que nem uma cabrita na casa Veio aqui, fubá, também Esse shampoo e condicionador Poderoso de coco Ai, que chique, gente do céu O cheiro tá cheirando daqui Mas coco puríssimo Daquele que vende lá na Bahia ainda E atrás tem essa mulher bem bonita Aqui Se eu usar esse shampoo e esse condicionador Eu ficar com o cabelo igual a essa mulher Eu rapo a minha perna E faço minha vida, querido Três voltinhas de noite Eu já volto rica Eu sou gata de cabelo É um apartamento que eu ganho Coitado da minha cidade Não tem nem apartamento Já não tem emprego aqui Fui saber o que era prédio na minha vida E põe de grande Chegamos na cidade de Sorocaba Ficamos olhando pra cima assim, ó A turma fala Ah lá Ah, caipira de longe lá Que ladrão conhece caipira de longe, né? Caipira chega de cidade grande A única coisa que ele faz É olhar pra cima e ver prédio Aí tu pica, cai, bate a boca no chão Quebra um dente Já usa o resto do dinheiro que tem Pra ir no dentista Veio também Essa toalha aqui, ó Que essa aqui Acho que é toalha de corpo, né? Olha que cor bonita Ai, já tô me sentindo mascata de novo Veio essa toalha de rosto aqui Que, ai, gente do céu Olha que belezinha também Pra fazer par com essa, né? E veio essa toalha aqui Que essa daqui Eu não acreditei Vocês olham assim Parece que é uma toalha normal Mas quando você vira Tá cheio de gotinha Fubadinha e borracha Eu acho que é uma toalha de deixar no chão Agora vê se pode, gente do céu Pra gente ter coragem De pôr uma toalha no chão Mas se eu passar essas gotinhas Na minha pele Fica em carne viva Então eu acho que vai ter que pôr no chão mesmo Isso aqui é pra não escolar e gab Se eu não cair com a perna aberta Imagina Se eu chegar lá no médico Com a perna bem aberta O relógio apontando 9 e 15 Pro médico Costurar Ai, querendo os pares Sai até no jornal, né? É bom que você aprende A fazer o espacate Já vira bailarina Já ganha a sua vida Veio essa toainha aqui também Fubá Que essa toainha É uma toainha de Natal Olha E aí essa daqui eu vou colocar lá embaixo do meu abajur Lá na sala Pra celebrar o Natal, né? E se essas renas não chegarem Não levarem embora Olha que vê Tá em cima da costa da rena Assim, ó Que nem bacheiro de cavalo Ô bicho encarnido triste Pra levar as coisas da gente Tem desenho de Papai Noel Tem desenho de rena aqui Salvou meu Natal E veio também, Fubá Olha que copo mais lindo Pra você pegar assim Beber o seu suco natural Pode ser café também Você que sofre de nervo Que tem tremedeira se não beber Mas dentro Deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro Olha, sai até a tampinha, Fubá do céu Veio forrado de chocolate Olha o chocolate mais gostoso que o outro Acho que eu vou ter que pegar um aqui de inocente Eu vou pegar essa aqui Tirar só uma mordidinha Como quem não quer nada Hummm Peço de chocolate gostoso Não é aquele chocolate de um real Que tem sebo Que gruda no céu da boca Olha, Fubá Mas a caneca é linda Olha, põe a tampinha assim, querida É pro mosquito não vir, né? Mosquito não pular em cima Que esses dias pulou uma beronha verde no meu leite Ai, acabou com o meu café da manhã Ficou me pão com água A boneca da beronha verde bem assim no meu leite Eu ia pra cima Como se tivesse uma piscina Fabiana, Pedro e Daniela Um beijo, meus queridos Muito, muito, muito obrigado pelos presentes Gente, muito obrigado por todos os presentes que vocês mandaram pra mim E os seis que estão assistindo até agora, gente Muito obrigado por estar junto comigo aqui Esse é o maior presente que nós pode ter Que é esse momento que nós estamos juntos aqui Eu falando com vocês e os seis assistindo eu, gente Não tem dinheiro que pague esse momento nosso aqui de felicidade Que nós estamos juntos, né? Deus abençoe cada um dos seis Muito obrigado por estar junto comigo até agora Muito obrigado a vocês que mandaram os presentes Mas não é por causa disso que vocês não vão trazer um pro canal, né, querido? Acabou o vídeo, eu quero vocês olharem pra rua Atrás de gente aqui pro canal Traga pelo menos um judiaçãozinho de mim Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Sem mais vídeo de abrindo as coisas De abrindo mesmo, né? Não é? Hoje foi te mostrando as coisas Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Que é o que eu mais tenho de importante na minha vida É o sorriso dos seis Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau